Oh alma, por que tu choras? Qual é a tua aflição? Oh alma, por que esta tristeza? Só Deus é a tua libertação Quanta tristeza, quanta angústia Quantas lágrimas vão ao chão Se a prova é grande, a tua vitória também Só Deus te faz um vencedor Oh alma, se alegra Pois Deus agora te consola Deus prova aquele que ele ama Só Deus é a tua consolação Quanta tristeza, quanta angústia Quantas lágrimas vão ao chão Se a prova é grande, a tua vitória também Só Deus te faz um vencedor O teu lugar já é reservado A tua coroa está guardada Por isso, isso, anda em rendidão Só Deus te faz um vencedor Só Deus é a tua salvação Quanta tristeza, quanta angústia Quanta tristeza, quanta angústia Só Deus te faz um vencedor Só Deus te faz um vencedor Só Deus te faz um vencedor Obrigado.